Mas agora vamos falar de economia com a repórter Catiúcia Reis, que está num supermercado. Preços em elevação, Catiúcia? É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos assistem. A notícia não é muito boa, não. No mês de fevereiro, segundo o índice de preços Toledo, IPT, os preços dos produtos estão mais caros e é por isso que eu estou aqui neste supermercado. A cesta básica aqui em Presidente Prudente está 4,95% mais alta. Era lá no mês de janeiro R$ 417,00 e agora no mês de fevereiro está R$ 437,00 em média. R$ 20,00 que fazem diferença no preço do consumidor. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Luciano Silva mostrar os vilões desse aumento. Foram os alimentos e os produtos de limpeza. Aí para a dona de casa que depois do fim de semana vai lavar roupa, se der para segurar um pouquinho porque o sabão em pó foi o vilão entre os artigos de limpeza com 13% de aumento. E entre os alimentos, vou pedir para o Luciano voltar aqui para mim, a gente está numa feira, na feirinha de um dos supermercados porque o vilão foi o tomate, como aconteceu no ano passado, 56% de aumento no preço, uma alta expressiva. Em alguns locais o quilo já chega a R$ 5,00. Então, de acordo com os economistas, foi a questão do clima, por conta das chuvas irregulares, tem causado esse aumento nos preços. Eu estava por aqui, conversei com alguns consumidores e também com o produtor, o Marcos, encontrei com ele, ele é produtor. Os consumidores estão chateados, estão pagando, já estão percebendo preços mais altos e a notícia não é boa. Pode subir ainda mais, não é mesmo? Boa tarde. As perspectivas não são boas, porque é muito calor e muita chuva tem atrapalhado aquele plantio convencional no campo. O que tem ajudado é o plantio protegido, o hidropônico, que está garantindo o abastecimento nos mercados. Muito obrigada, Marcos. E também a gente tem que lembrar que os economistas dão uma dica, pesquisar preços é a melhor saída. E Carla Murilo, tem uma dica também, tem aquelas pessoas que costumam fazer aquela compra do mês, uma vez por mês. A dica, na verdade, é fazer, compra toda semana e aproveitar as promoções. E no caso de legumes e verduras, você pode aproveitar a fruta da época ou o legume da época para não comprometer a alimentação e também não comprometer o orçamento. Boa tarde para vocês. Tá certo, Tatiúcio. Obrigado pelas informações e pelas dicas aí super importantes.